Oi gente, meu nome é Eleni Salles e este é meu canal. Hoje estarei ensinando vocês a fazer um maravilhoso detergente de coco, que além de ser muito bom, assim, desengordurante, ele também, gente, serve para dar brilho aí nas suas peças de metal. Bom gente, já estou aqui com o meu sabão no fogo, eu vou estar mexendo ele aqui até dissolver por completo. E junto com o sabão, gente, eu vou estar acrescentando aqui o açúcar, que é para garantir que ele fique totalmente incorporado à nossa receita. Já volto com vocês. Bom gente, então, aqui está o nosso sabão, já derreteu por completo. Aí eu vou estar acrescentando aqui nessa bacia, onde eu tenho 3,5 litros de água. Essa minha água, gente, estava em temperatura ambiente. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de álcool. Aí eu vou mexer, gente. Aí, gente, vou estar acrescentando aqui o vinagre. São 3 colheres de sopa de vinagre. E vamos estar acrescentando aqui o sal. O sal, gente, a gente vai colocando aos poucos e mexendo. Detergente de coco. E aí eu vou estar mexendo. Até incorporar. Eu engarrafei ele ainda quente, gente. Então ele está um pouquinho mais ralinho. Só que depois que estriar, gente, a textura dele fica igual do mercado. Ele fica bem consistente, cremosinho. E também, gente, ele fica com um poder de limpeza muito forte. Porque a gente não só está colocando aqui o detergente em si, multiplicando. Não, gente. A gente acrescentou outros ingredientes, como o vinagre, o álcool, que potencializam o poder de limpeza do nosso detergente. Além de ele também servir para dar brilho em peças metálicas. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para ficar perante de todas as novidades do canal. Gente, também me sigam nas redes sociais. Vocês vão estar linkados aqui embaixo na descrição. Junto com os ingredientes, gente. E é isso. Tchau, tchau. Uau!